Música Olá meus queridos amigos, hoje tenho aqui a querida Sandra Olá a todos Que ela também faz parte da tribo da maravilhosa do Terra E ela hoje vem aqui partilhar connosco o porquê dela ter entrado para a do Terra O que é que te chamou Sandra para tu começar este caminho? O que me chamou foi mesmo os problemas que a minha filha tinha de saúde Que ela fazia infecções respiratórias e de estar tão cansada de dar medicamento E ver que os medicamentos não ajudavam no tratamento dela, não é? Que eu estava a sufocá-la, entre aspas, com tanta medicação E eu queria uma coisa mais natural para ela E os olhos essenciais do Terra apareceram nessa altura em que eu estava à busca de qualquer coisa diferente Para experimentar na minha filha E, mas como é que te apareceu? Foi alguém que te apresentou ou apareceu-te assim? Sim, a Joaninha, a Joana Rita fazia eventos, não é? Sim Chamou-me a atenção o evento que ela pôs, que ela partilhou e eu fui E, escusar de dizer, que não foi preciso dizer muito, que eu senti logo na hora que Eu tinha que ter estes solos essenciais na minha casa, sem dúvida nenhuma E quando tu começaste a experimentar, disseste que foi por causa da tua filha Sim O que é que sentiste a diferença? Conseguiste a solucionar? Completamente Foi, consegui Sem recorrer depois a outro tipo de medicação Sempre com os olhos essenciais, sim Consegui sempre controlar a situação Ok, e a tua filha, hoje em dia, é uma menina Praticamente não precisa de... Precisa ainda dos olhos essenciais, não é? Exato Nesta altura das alergias tem o trio Maravilha, que é o limão, o lavanda e o papamint Que resolve, só com isso, a situação dela Estabilizando, não é? Mesmo, é maravilhoso Exato É, eu sei Internamente, dou-lhe numa capsulazinha internamente, aromaticamente e... É maravilhoso, sim Uma coisa tão simples e não estamos ali a subcarregar, não é? Uma criança, principalmente uma criança, com dedicações Pois, porque depois traz-nos efeitos adversos Exatamente Ela era uma... Ficava uma miúda muito excitada, muito... Muito nervosa Porque os medicamentos fazem mesmo isso, não é? Nós não estamos bem E depois... Dê-la coitadinha, ela tinha as suas razões, não é? Que isto não é uma maravilha Pois é Então, meus queridos, aqui fica a maravilhosa da partida da Sandra Que eu agradeço muito De teres participado aqui Também muito contente por estar aqui contigo E... Meus queridos amigos, se vocês gostaram de mais este testemunho Agradeço a vocês que coloquem um gosto Mas antes... Tu tens... Tens Instagram, tens... Tenho, tenho a página essencial lá Exatamente Então, eu vou também colocar aqui a página Aqui da Sandra Para vocês também poderem ver as partilhas dela E... Estão cuidados a isso A este mundo maravilhoso dos olhos A do Terra Estava muito mesmo Então... Comentem Se desejarem partirem E até o próximo vídeo Mas sempre com muito amor no coração E... Um grande beijão Tchau 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 Tchau